Vovô, vô, 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 Eu não quero nada, eu só quero nadar nas ondas do mar Eu não quero nada, eu só quero nadar Eu não quero nada, apenas viver, seja perto de você Eu não quero nada, só quero chup-sol Eu não quero nada, eu quero carnaval Caminhar na estrada, jogar tibó Eu quero então surfar nas ondas do mar, na prainha branca Eu quero então surfar nas ondas do mar, na prainha branca Eu quero caminhar na floresta atlântica, ouvir os bichos Solta o fio! Eu quero encurtar a longa distância E separar a vida, com tanta ignorância Aê! Vou, 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 vem ao mar Vou descendo a serra, vou descendo a serra Vou, vou, vem e vá Vou, 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 vem e vá Vou, 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 vem e vá Mas eu não quero nada, apenas viver, seja perto de você Eu não quero nada, só quero chup-sol Não quero nada, eu quero carnaval Caminhar na estrada e poder vir o sol Eu quero então surfar nas ondas do mar, na prainha branca Eu quero então surfar nas ondas do mar, na prainha branca Eu quero caminhar na floresta atlântica, ouvir os bichos Eu quero encurtar a longa distância E separar a vida, com tanta ignorância Eu quero encurtar a longa distância 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 Às vezes um olhar registra, um instante ao te ver passar E eu passo a seguir sua pista, então sem régua nem caneta pra anotar Porque se eu nem mais exista em você, mas alguma coisa vai ficar Então me mostro sua face dourada, nós temos que fazer O nosso destino individual e corretivo Vou correr, vou, 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 vem ao mar Vou descendo a serra, vou descendo a serra, vou, vou, vem e vá Vou correr, vou, 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 vem ao mar Vou descendo a serra, vou descendo a serra, vou, vou, vem e vá Vou correr, vou, 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 vem ao mar Tchau, tchau. 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 Tchau.